Como atrair clientes para o seu negócio? Você já parou para se perguntar como que os teus atuais clientes descobriram que a sua empresa existia? Eu analisei os empresários mais bem-sucedidos do mundo e eu entendi que eles usam um método diferente para atrair clientes para os seus negócios. Flávio Augusto, Gary Vee, Grant Cardone, Aaron Ross, Primo Rico, todos esses caras entenderam que tem um código por trás da atração de clientes e eu quero te dar acesso a um método, a prova de falhas, para você conseguir aumentar de maneira relevante o número de clientes que você atrai para dentro da sua empresa. Vou te falar uma parada. Quem não curte esse vídeo não atrai clientes para o seu negócio. Se você ainda não curtiu, já deixa a sua curtida porque eu sei que você esquece. Importante, se você não está inscrito no canal da Growth Machine, cara, se inscreve aqui embaixo. A gente produz conteúdo toda semana. Uma vez que você está inscrito e ativa a notificação, toda vez que eu publicar um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar e você vai receber de primeira mão hacks, estratégias e métodos para você conseguir hackear a sua geração de demanda, a sua aquisição de novos clientes. Suárez, quantos tipos de empresas você acredita que existem? Tipos? É. Sei lá, mais de 200. Para mim, só existem dois tipos de empresas. Existem as empresas que sabem atrair clientes e as empresas que deixam de existir. Infelizmente, segundo a própria estatística do IBGE, a cada 10 empresas, 7 não sabem atrair clientes porque deixam de existir. Então, não tem essa de, ah, eu vou me preocupar com o meu produto, ah, eu vou me preocupar com o meu plano de negócio ou com a minha estratégia ou com qualquer coisa. A prioridade número 1 de quem é dono de empresa, de quem é dono de negócio, é dominar a atração de clientes. Você precisa descobrir exatamente o que você precisa fazer para atrair novos clientes para o seu negócio. Enquanto você não dominar essa prática, você não vai conseguir ter uma empresa próspera, ter uma empresa que cresce, ter uma empresa que remunera bem as pessoas e que consegue deixar um legado por onde passa. Agora, a boa notícia é que existe um padrão. Toda vez que existe um padrão, eu gosto de chamar esse padrão de código. Uma vez que você entende como esse modelo funciona, como esse código funciona, é só você aplicar dentro da tua empresa e aí passar a colher resultado. E eu separei alguns passos muito importantes para você dominar esse código e passar a hackear a estratégia por trás da atração de clientes. O primeiro passo é você entender exatamente quem é o seu público e o que ele gostaria de ter. Você precisa conhecer o seu público que você quer atrair. Como ele compra? Quais são suas dúvidas? Quais são suas dores? Quais são suas necessidades? O erro mais frequente que eu vejo em estratégia de prospecção é o que eu chamo da prospecção egoísta. A empresa vai prospectar um novo cliente, só que ela fala de si. O seu cliente não está preocupado contigo. Ele está preocupado com aquilo que ele está tentando fazer hoje e não consegue. Pensa, quantas coisas nesse momento estão tentando roubar a tua atenção? É mensagem chegando no WhatsApp? É e-mail chegando? É pessoa te chamando? É criança pequena tentando falar contigo? Então o que você tem que entender? Assim como você, a todo momento, tem alguém tentando roubar a tua atenção, o teu prospect está vivendo exatamente esse momento. A moeda do nosso tempo se chama atenção. Você tem que saber como você atrai a atenção. E a única maneira de você conseguir atrair a atenção do teu prospect é descobrindo aquilo que ele deseja, aquilo que ele está tentando fazer, quais são suas dores, quais são suas necessidades. Tem um filme que eu gosto muito, que é o Piratas do Vale do Silício, que mostra exatamente isso que eu estou te explicando. Tem uma cena marcante que é baseada em fatos reais, que é o momento que Bill Gates criou a maior fortuna da indústria de software, quando ele conseguiu fechar uma venda com a IBM. Nessa cena, o que acontece? Bill Gates, sabendo o problema que a IBM tinha, ele fala exatamente o que os executivos da IBM queriam ouvir em relação à concorrência que eles sofriam com a Apple. E ele dá um caminho de como resolver esse problema e cria a maior fortuna da nossa época. Se hoje ele não é o homem mais rico do mundo, ele já foi várias vezes. E ele conseguiu, graças a esse momento mágico, de entender o que o cliente dele queria. Segundo passo, foque em uma única estratégia. Normalmente, as empresas que não conseguem atrair clientes, elas fazem isso por sofrerem do que eu chamo de síndrome do patinho. O que é a síndrome do patinho, Tiago? O pato nada, o pato anda e o pato voa. Agora, o que o pato faz bem feito? Nada. Nada, qualquer estratégia que você vai fazer, que você vai executar dentro do seu negócio, para você ficar muito bom nela, não estou falando de você ter resultado, estou falando de você ficar muito bom, você vai levar 10 mil horas. Você leva 10 mil horas para dominar bem um canal, para saber a estratégia certa, para fazer o seu discurso funcionar no máximo de taxa de conversão. O que eu vejo com frequência alguns empreendedores, alguns gestores de venda executarem? Comecei a fazer uma estratégia, ela deu certo, ele vai lá e passa a fazer outra estratégia. Ah, comecei a fazer outbound, está funcionando, agora eu vou fazer mídia paga. Estou fazendo mídia paga, está funcionando, agora eu vou fazer eventos. Não, irmão, faz uma coisa, masteriza uma coisa. Tudo aquilo que começou a funcionar, dobra, escala, bota mais dinheiro. Em vez de você pulverizar o teu recurso em 10 estratégias diferentes, coloca o teu dinheiro todo em uma estratégia, porque assim você vai conseguir trazer muito mais resultado em menos tempo. Um ponto marcante da história do Flávio Augusto, durante a WiseUp, ele desenvolveu um método de vendas, onde cada vez que um vendedor dele fechava um novo cliente, ele conseguia 10 novas indicações. Toda a estratégia da WiseUp que fez eles virarem um monstro e fez o Flávio Augusto ser um bilionário, foi justamente entender como conseguir fazer os seus clientes indicarem outros clientes. E a partir desse processo, ele escalou absurdamente o negócio dele e conseguiu ter muita performance. Cara, eu vou te falar que o último passo é o melhor, tá? Então fica até o final. Passo 3. Invista no LinkedIn. Primeiro de tudo, valide se o teu cliente está ou não está no LinkedIn. Se ele está no LinkedIn, cara, ali é o ouro. Tem 46 milhões de usuários no Brasil. Boa parte das médias e grandes empresas estão no LinkedIn. E é uma plataforma que você consegue interagir com as outras pessoas. LinkedIn não é um site para você botar o teu currículo. É um lugar para você fazer network, criar relacionamento, prospectar grandes contas e conseguir fechar excelentes negócios. Ó, e importante, tá? Uma pesquisa que o LinkedIn fez mostra que 70% dos decisores, antes de contratar um produto ou um serviço, eles visitam o perfil da pessoa que eles estão falando para tomar uma decisão, para saber se ela é confiável ou não. E se o teu perfil não está atualizado, não está com uma foto profissional e se você não tem uma estratégia para o teu LinkedIn, você está perdendo venda e nem sabe. Então vai lá no teu LinkedIn. Importante, se você gostaria de aprender mais sobre o LinkedIn, se o LinkedIn é um assunto importante para você, comenta aqui embaixo. Eu quero o LinkedIn para saber quantas pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo gostariam de ver um vídeo específico sobre o LinkedIn. Se tiver bastante comentário, eu prometo que eu gravo um vídeo, tá bom? Outra coisa, o último passo é o mais importante. Então fica até o final que eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. O que você tem que entender? O que faz você ter resultado é aquilo que você repete. Para você conseguir criar uma boa rotina dentro do teu negócio, você precisa criar um processo de prospecção. Um processo de geração de demanda. A boa notícia que eu tenho para te dar é o seguinte, a gente tem um template gratuito que você consegue desenhar do zero o teu processo de prospecção usando uma ferramenta que a gente inventou, chamado Kanban Prospect. O link vai estar aqui no primeiro comentário, tá? Vai lá, pode fazer download. Se quiser até comenta ali embaixo que você curtiu o Kanban Prospect. É importante ouvir o teu feedback. Mas ele é uma folha a zero que eu rodei o país inteiro dando treinamento. Já dei treinamento sobre Kanban até fora do Brasil, ensinando as pessoas a desenhar um processo de prospecção em 40 minutos. E você consegue ainda trazer outras pessoas que trabalham contigo para desenhar junto contigo. Se você tem um time, chama o teu time para desenhar. Você vai ver que o Kanban vai te ajudar absurdamente a conseguir ter mais resultado trabalhando menos. A atrair de verdade o seu cliente. Quinta estratégia. Criar iscas para atrair o seu cliente. Quando eu estou prospectando uma empresa, uma coisa é eu falar, ah, eu gostaria de te mostrar o meu produto. Ou gostaria de te apresentar o meu serviço. Ou gostaria de te fazer uma proposta. É fraco. Você concorda? Parar para ver alguém falando do produto ou da proposta? Eu só vou parar para ouvir essa pessoa se eu tiver com um problema muito grande. Agora, se no lugar de você convidar uma pessoa para demonstrar o teu produto ou o teu serviço, você pudesse falar o seguinte. Eu vou dar um diagnóstico da tua estratégia. Eu vou analisar exatamente o que você está fazendo. Você concorda que para atrair um cliente é muito mais forte você falar de um valor que você gera para ele do que simplesmente chamar ele para um próximo passo comercial? Essa isca pode ser um webinar. Essa isca pode ser um conteúdo. Essa isca pode ser um treinamento. Essa isca pode ser um template. Ou até mesmo um diagnóstico estratégico do momento atual dele. Quando eu estou prospectando uma empresa, eu nunca falo. Cara, vem aqui que eu quero te mostrar a Growth Machine. Eu quero te apresentar os nossos treinamentos e quero te apresentar a minha aceleração. Não. A primeira coisa que eu falo é o seguinte. Olha, analisei a tua empresa e percebi que eu consigo ajudar você. Inclusive, eu tenho um diagnóstico gratuito onde eu vou analisar a tua estratégia atual para entender se de fato eu consigo te ajudar ou não. E vou te dar importantes insights de como resolver os teus principais desafios. Se você for no meu site agora e visitar lá o site growthmachine.com.br, você vai ver que tem um botãozinho assim, solicitar diagnóstico. Quando você clica ali, você recebe um diagnóstico gratuito do meu time de vendas. Por quê? Porque eu quero te gerar valor. Eu estou querendo uma isca para começar um relacionamento e, a partir disso, sim, conseguir trazer um cliente. É dessa maneira que você atrai o seu cliente. Sexto e último passo. Olhar para a sua carteira de atuais clientes. Você já parou para analisar a tua carteira de clientes? Tem duas coisas na tua carteira que tem uma chance grande de você estar deixando dinheiro na mesa. Um, seu cliente precisa de mais solução que você vende? Ele precisa de outros produtos complementares ao que você já vendeu? Existem outros setores dentro do teu cliente que poderiam estar te usando e hoje não conhecem ou não sabem que você existe? O teu cliente faz parte de um grupo empresarial maior que você poderia também estar ajudando? Então, assim, primeiro, a tua carteira é o teu ouro. É muito mais fácil vender para quem já te comprou do que atrair um novo cliente. Então, olha para a tua carteira. Segunda coisa. Quantas indicações a tua carteira de clientes já te deu? Você já vendeu para o melhor cliente do seu cliente? Você já vendeu para o principal fornecedor do seu cliente? Você já vendeu para outras empresas que participam do mesmo ecossistema do seu cliente? Se você hoje não está fazendo network, não está abordando a tua carteira, buscando oportunidades de venda, vou te falar, irmão, que você está deixando muito dinheiro na mesa. Acabando esse vídeo aqui, você vai listar os seus melhores clientes e você vai combinar um cafezinho com ele. Pode ser um café virtual, não precisa ser um café presencial. Se puder ser presencial, é melhor. Mas não podendo, pode fazer um café virtual. Como estão as coisas aí dentro? Quais são os seus desafios esse ano? Quais são as suas principais metas? Quem é o teu maior fornecedor? O que o teu principal cliente está te trazendo de dor de cabeça ou de demanda? Quanto melhor você conhecer o seu cliente, melhor você vende. Melhor você vai saber como atrair ele. O primeiro passo lá em cima. Melhor você vai saber como abordar pessoas parecidas. E se ele não tiver nenhuma indicação para você, descobre no mínimo quem são os maiores concorrentes deles. Porque se você ajudou ele, provavelmente os concorrentes deles devem ter o mesmo problema que o teu cliente está passando. Então, na tua carteira tem um ouro. Não dá mole, não deixe esse dinheiro na mesa. Só uma coisa que você precisa lembrar. Toda terça-feira eu estou ao vivo no Navera, te ensinando a atrair clientes com hacks, com estratégias, com ferramentas, com processos práticos que rapidamente você aplica no teu negócio e você vê o volume de potenciais clientes mudando radicalmente dentro da tua empresa. Eu vou deixar o link aqui em cima do Navera. Clica, se cadastra. Tem um grupo do Telegram que eu estou dentro. Lá eu estou jogando, eu faço o download da minha cabeça. Toda vez que eu aprendo algo novo, eu estou lá compartilhando um artigo, compartilhando a informação. Então, vamos lá para o Telegram que lá vai ter um conteúdo que vai te ajudar a ter mais resultado. Importante. Você tem um amigo que está tendo dificuldade em atrair clientes? Aqui embaixo tem um botãozinho. Você clica nesse botão e você consegue compartilhar esse vídeo. Copia esse link, manda para o WhatsApp. Você tem um grupo de outros empresários, ou você tem um grupo da tua empresa, ou um grupo da tua incubadora, ou de algum ecossistema que você participa? Joga esse vídeo. Me ajuda a chegar em mais pessoas. Esse vídeo pode ser a diferença que está faltando para um negócio para conseguir vender mais e escalar mais. Então, compartilha com todo mundo que você puder. E outra coisa, aqui vão aparecer dois conteúdos complementares. Vamos para cima. E outra coisa, aqui vamos lá.